Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a máscara da maçã. Ué, não entra? Dá uma olhada direito. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham notado. Um beijão. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Estou estudando aqui. Essa prova é fogo. Agora vocês não entendem quando eu falo que eu fico com a cabeça quente quando eu estudo muito. Tchau. Beijo. Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma mágica. Olha. Olha isso. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma mágica. Vamos ver. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Êêêêê. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma mágica. Vamos ver. Tchau, tchau. Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a mágica da chave. Gente, pra mágica você vai precisar de uma chave e de uma argola. Primeiro passo, tcharam! Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijão, tchau, tchau e até os próximos vídeos. Galera, tudo bem com vocês? Oi, tá parecendo um palá no fundo. Olha lá. Jesus, eu acho que eu não vou conseguir. Oi galera. Oi galera, eu tenho um beijão. Oi, eu vou conseguir. 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 Obrigado.